Azul Babão chegou pra acabar no flow com vocês, mano, mano, não sei tão muito, vocês vão perder, eu sei que vocês vão perder. Por quê? O verde é cego, não consegue ver, e também não consegue ver, e também não consegue ver que pra mim vai perder. E o laranja que corre rápido, eu chamo ele pra me esmagar no flow e ele sai por aí, e o purple sim, só fica no duto, não consegue batalhar comigo sim, os outros Rainbow Friends vão perder pra o azulzinho. Azul Babão chegou, porque vocês são um bando de retardador, pra ganhar de vocês é muito mais fácil, porque o aranje faz isso, porque eu sou muito, eu sei fazer speed flow, porque na rima eu tô esmagado, porque vocês vão perder pra mim, porque eu sou o melhor. Azul Babão chegou, sou o criador dos Rainbow Friends, por isso acho melhor dar a vitória pra mim, sim, se não eu transformo vocês em um bicho mais assustador, melhor vocês me obedecer, se não vai dar ruim. Azul Babão chegou, o purple chegou, porque vocês vão perder, não sabe com quem tá mexendo, fico no duto, mas qualquer jeito eu saio daqui e dou o problema, porque vocês vão perder, não sabem com quem tá mexendo, porque já era pra vocês, porque já era, porque vocês são o melhor, vocês são o pior no flow e na rima. Azul Babão chegou, o green chegou pra representar essa batalha, eu sou o mais legal dessa batalha, porque vocês vão perder pra mim, porque não adianta, vocês são muito feio, já era, no flow eu sou mais melhor, vocês são mais pior, então porque vocês vão perder, já era, tchau, vai perder. Eu sou o azul babão, tenho a coroa, sou o mais dono dos Rainbow Friends, cala a boca, cala a tua boca, azul babão, eu sou o verdadeiro dono dos Rainbow Friends, por isso que eu mereço ter tua coroa, Cotou o azul babão, azul babão, azul babão, azul babão, verde green, não vai ganhar de mim, opa, eu também não, já era, porque vocês perderam, não, a de mim vai perder pra mim sim, não, vocês vão perder, porque eu pego, eu só fico te espionando, te puxo pra dentro da ventilação. Eu sou o green, sou o mais legal, então agora vocês vão ver, na moral, o que é apanhar, pra cor verde, vocês vão perder. Comente o vencedor da batalha. Alguém?